Minha amiga, sinceramente, eu não tenho muita preferência, não. Procure linhas desamareladoras. Pesquise linhas desamareladoras. Você tem linha desamareladora da Bio-Extratos, da Haskell, da Lovell, da L'Oreal, da Amende, da... sei lá, eu o que mais. Você tem da Eudora, você tem linha desamareladora de todas as marcas. Procure aquela que caiba no seu bolso, tá? E tranquilo, a Vela também tem, Kerastase também tem, tem de tudo quanto é preço. Linha desamareladora, tá? Um bom custo-benefício da Lovell, tá? Eu vou deixar o nome aqui embaixo, é a linha que se chama Violet, tá? A da Lovell. Pesquisa sobre ela, tem um bom custo-benefício. Mas não significa que ela é a melhor. Significa que escolhe a que você quiser, tá bom? Só uma indicação.